Hora de falar de mercado imobiliário aqui no Feminíssima. Eu estou com Silvia Canabarro, que vai hoje nos apresentar um apartamento, gente, plena Anitta Garibaldi, né Silvia? É verdade, tudo bem, Carmen? Hoje eu trouxe pra vocês um imóvel diferente. Um imóvel numa rua movimentada que é a nossa querida Anitta Garibaldi, que é passagem pra tantos caminhos aqui na cidade. Não, e a Anitta hoje tem tudo, não é? Exatamente. O que eu acredito é que morar bem é morar perto de tudo, né, gente? Com certeza. Esse é um imóvel, Carmen, de praticamente 150 de área privativa. Ele foi todo reformado, não só a parte estética, quanto a parte hidráulica, a parte elétrica. Foi todo refeito. É um apartamento novo num prédio de marco há alguns anos. Exatamente, é só entrar. O proprietário vai tirar unicamente objetos pessoais. Claro. Ele foi todo reformado, ele tem uma maravilhosa lareira, uma gostosa churrasqueira na parque social, onde tu pode confraternizar com os teus amigos e familiares. E o que eu acho maravilhoso é aquele pôr do sol que esse apartamento de nono andar oferece. É o cartão postal da cidade. Não, e o andar alto nessa zona não pode ser melhor à vista, não é? Exato. E ele é de fundos, então ele não pega o barulho da Angueta Garibaldi, não é? Isso. Então, por ele ser um apartamento de fundos, ele está perto de tudo, mas ao mesmo tempo ele está longe do movimento, da circulação de carros e tudo. E este prédio, Carmen, ele tem tudo. Ele tem fitness, ele tem uma pista para caminhada, piscina aquecida, o bosque lá atrás, que tu não imagina que dentro da cidade de Porto Alegre vai ter aquele bosque imenso dentro do prédio. Então, o terreno do prédio realmente é de uma extensão imensa, né? Onde eles puderam proporcionar tudo às pessoas que moram neste bó. E na Anitta Garibaldi, onde a gente consegue fazer a vida toda a pé. Exato. Não é? Porque tem supermercado, farmácia, tem tudo perto, gente. Fora os restaurantes que estão abrindo aqui na zona. E Carmen, condução na porta. Imagina, não tem melhor. E assim, como se trata de um prédio grande, são várias unidades, isso faz com que o condomínio se torne muito acessível, com portaria 24 horas e com toda a infraestrutura. Então, realmente é um belo produto para você que está nos assistindo e que quer conhecer esse produto único em Porto Alegre, que só está à venda comigo aqui na cidade. Me procure que eu vou ter o máximo prazer em mostrar a você. E se você quiser vender também o seu imóvel, a Silvia é a avaliadora, ela pode ir até você, avaliar o seu imóvel e colocar venda, não é a Silvia? Exatamente. E sem custo, Carmen. Não temos custo nenhum pra fazer uma avaliação pra você colocar o seu imóvel no mercado imobiliário. Quem está assistindo essa matéria com a Silvia pela primeira vez, a Silvia é minha irmã, minha irmã de verdade. E está aqui, porque realmente eu confio muito e admiro muito o trabalho dela. Obrigada por hoje, Silvia. Obrigada, Carmen. Música 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 Música